barulhamento a你们 morrer barulhamento Música Explica porque a pessoa está de óculos escuros De óculos escuros eu sou youtuber Senhoras e senhores, bem-vindo ao centro de treinamento da Aficaço Parkour Hoje temos a missão hercúlea para realizar aqui no Maitreya Vai ser o primeiro dia de um duplo dentro do ginásio Vocês vêm com a gente que a gente vai ensinar vocês como fazer um duplo dentro do ginásio Alexandre Roque, famoso e rico, vai tentar o desafio hoje Vai começar bem simples, só com um beck grupado Agora a Priya vai assumir a ação Fala galera! A Priya, ela desce diretamente de golfinho Só com um beck normal Beleza! Segundo ponto de beck normal Um beck normal, um beck normal pra baixo, o máximo que puder Esse já foi praticamente perfeito Só vou tentar forçar um pouco mais A ideia é separar o máximo possível o salto do giro Porque ele tem que estar bem marcado Pra poder botar toda a pressão só no giro do mortal Não fiquei sem valor aqui Nada! Agora o desafio vai ser o beck normal pra cima de três colchões A altura está acima da cintura dele, isso é bem difícil O chato é pelo seguinte É difícil usar o braço Você perde um pouco nessa jogada Por isso que a agrupada é tão importante Você não pode depender só da jogada Você tem que conseguir entender o tempo da agrupada Como ela explode acelerando o giro Muito bom! Eu quero começar agora Empurrar ele pra cima de três colchões Agora a parte importante Você ter alguém que entenda de mortal Você fazer isso sozinho é muito perigoso Tem que saber o tempo Se eu fizer força no local errado Eu paro o giro dele em vez de dar altura Tá bom! Ah garoto O ideal é você empurrar no centro de equilíbrio Se eu empurrar muito abaixo da cintura Eu vou dar muito giro e não vou dar altura Se eu empurrar na cintura Eu dou um pouco dos dois O que é bom Se eu empurrar acima Eu trago o giro dele E eu dou mais altura Tem que saber negociar com o que ele está fazendo Com o que ele precisa fazer E isso depende de uma certa instrução Eu não sei se vocês vão conseguir arranjar alguém que faça isso E o bacon! Bom, é mais! Ah garoto Eu acho que agora já é o momento Vou fazer um protestar aqui Ah vai dar com certeza Senhoras e senhores Mecamente especialista em jogar a criança para o alto Agora é para valer Momento de seriedade O doce Pode ir feitar Eu estou carreira Eu vou passar Olha o outro E depois Saia Olha o outro Galera, o precede que ele for pra todos os mortais funciona com qualquer um, tá? Ai, minha cara, viado! O que aconteceu, Link? Eu bati o joelho na minha cara. Nossa, cuidado com o joelho na cara, ele é o assassino de cara. Caralho! Eu tinha feito um e-mail real, agora só que eu tirei grupando. Senhoras e senhores, então é isso, tivemos inteiro duplo dentro do ginásio, se vocês forem tentar fazer isso em casa, por favor, procuram aqui em Experiente, cuidado, os colchões são bons. E compre a camisa da Picasso Parkour antes, porque... Se você quer fazer duplo, soca a camisa da Picasso Parkour. Pelo amor de Deus, o que tá passando na sua cabeça? É a parte mais importante, você que faz parkour sem camisa da Picasso, você não sabe o risco que você tá correndo. Cara, você é um delinquente, mano. Galera, curte o vídeo, compartilha, dá like, deixa no comentário o que vocês acharam do duplo, o que tutorial vocês querem ver agora. E é isso aí. Porra, caralho, tá funcionando. Esse aqui é o pós-duplo. Depois de você fazer o duplo, como você faz a cervical, vem para o pós-duplo. Tá funcionando. E aí, eu vou deixar o duplo. É isso aí, tá funcionando. É? Eu vou deixar o duplo. Eu não vou deixar lá. Não vou deixar lá. Eu vou deixar lá, só vou deixar. Você já está lá? Já, eu acho que falar agora é fácil. Você vai请ar no cool. Vamos lá vamos embora. E aí? Agora sim, agora sim Senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo da Picasso Parkour Fala cachorro